Quer comprar essa camiseta aqui de banda de rock? Essa mesmo que eu tô usando, só por 18 reais? Aqui na Virtual CD, tá tudo liquidação, 50% de desconto. É a queima de estoque das camisetas de banda de rock. Tem camiseta a partir de 10 reais. Só que não fica só nisso não. A linha Imaginário pra você e também, agora uma novidade aqui ó, as canecas animadas. Você vai ter aqui pra vovó, pro vovô, formatura, pro seu amigo, pra sua amiga e também as de profissões. Todo tipo de profissão tem aqui pra você também. Essas canecas são super divertidas. Tem aqui também o kit pinga. Pra evitar ressaca, mantenha-se bêbado. Então aqui o kit pinga pra você também tá com preço super especial. Além disso, você vai ter aqui ó, pra você, também de pinga, pra você jogar o jogo da velha. Novidade da linha Imaginário na Virtual CD. Um recadinho que, dizem que tem um recado aqui. E qual que é o recado então, Adriana? Ó, não esqueça hein, quem vier na loja e falar que assistiu esse programa vai ter 20% de desconto. Não esqueça hein, vem pra cá. Vem pra cá. Então você que assiste o Vitrine de Negócios, 20% de desconto falando que viu essa propaganda. Vem pra Virtual CD.